Olá rapaziada, eu sou o Eduardo Cachaça. Estou aqui para apresentar a minha banda, Movidos a Alco, formada por mim e por Belves, parceiro de copo na época de escola, no ano de 2002, aqui em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. O nosso som é uma mistura do rock dos anos 50 e 60 com a música romântica e cafona, que todo mundo conhece como música brega. A banda é formada por Dini na bateria, Vilitro no baixo, Belves Sexta na guitarra e eu sou vocalista. Temos influência do Amado Batista, Camisa de Vênus, Valdir Soriano, Raul Seixas e Reginaldo Rossi. Já temos dois CDs lançados de modo independente. O primeiro é o Vamos Militar, lançado em 2003, e o segundo é o Mulheres que nos fazem beber demais, lançado em janeiro desse ano. Agora vocês vão ver e ouvir a nossa música de trabalho, Sônia Louca. Joga o rock brega aí! Vamos lá rapaziada! Mulher aventureira, mulher de muitos homens, cara de rameira, olhos de perdida, o seu remédio é solidão. Vamos lá! Enganando os poucos, iludindo os espertos, sem ética e sem coração. É o olho de chavite, cadê? É o último de te esforça. Vamos lá! Sônia, louca, Sínica, Súja, Bebe demais! Lá 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 Sonha louca, cínica, suja e bebe demais Sonha louca, cínica, suja e bebe demais Mulher aventureira, mulher de muitos homens Cara de rameira, olhos de perdida O seu remédio é solidão É o ano pro sexo que te passa pra trás Só isso que não presta, quando vai pra festa E fica enganando o rapaz O povo que ama demais Sonha, vocês! Cínica, suja e bebe demais Sonha, cínica, suja e bebe demais Sonha louca, cínica e suja e bebe demais Sonha louca, cínica no chão, no chão Sonha louca Vamos lá! Sonha louca e bebe demais Segura Vamos cantar comigo, vamos lá Segura Quero ver minha torcida Obrigado pela torcida de todos vocês Vamos cantar juntos Um autêntico rock brega do movimento Zal Sonha Cínica Sonha De novo Valeu minha torcida Sonha Louca Cínica Suja Sonha Louca Cínica E suja E me permite mais Sonha Louca Cínica Ó meu amor Estônia Louca Cínica E suja E me permite mais Valeu!